Um papo sem pé nem cabeça, uma coisa demagógica. Mas, Adrílis, para jogar para o seu comentário, eu quero colocar o vídeo aqui. Vamos lá. Obrigado. Segura ele, segura ele. Vamos, gente. Boa. Vai. Eu já joguei para você. Ah, já pode ir? Olha, quando você fala de um debate com propostas, as propostas incluem e devem incluir críticas e críticas acervas. Eu acho que o eleitorado tem todo o direito de saber e até a obrigação de saber como é a situação judicial dos devidos candidatos. Se alguém é acusado de bater na mulher, isso deve ser exposto. Se alguém é acusado de assédio sexual, isso deve ser exposto. Se alguém é acusado de roubar merenda para embolsar o dinheiro das crianças, isso deve ser exposto. Então, você pode, eventualmente, ser até leviano, você pode até ser injusto e chamar alguém de ladrão. Agora, começou isso com essa jurisprudência do STF, né? Não podia chamar o Lula de ladrão, o cara que é responsável, enquanto presidente, pelos dois maiores esquemas de corrupção da história da humanidade. É claro que isso pode resvalar para a baixaria, mas baixaria, para mim, pior, é a censura. O Flo censurou os candidatos, não podiam se criticar, não estou vendo ninguém falar isso, não podia se criticar a idoneidade dos candidatos. Que absurdo! Político é vitrine, candidato é vitrine. Eu quero saber o que o Nunes fez com o dinheiro público, eu quero saber o que o Datena fez com as mãozinhas lá, com as assessoras dele lá na Bandeirantes. Eu quero saber quantas vezes o Boulos foi preso por invadir propriedade privada. Aí você não pode falar isso? É claro que isso foi feito uma assepsia aí, porque o Marçal percebeu. Percebeu o que eu sempre falei aqui, várias vezes aqui. Debate de política, entretenimento. Entretenimento. Você pode tocar em algumas propostas, mas se você quiser saber a proposta de todos os candidatos, todos lá estão registrados lá no TRE, todos lá estão registrados em seus devidos sites. É claro que você vai resvalar em proposta, mas você vai resvalar em crítica também, e tem que resvalar em crítica a serba. Agora, não poder criticar o outro candidato porque, eventualmente, pode ser considerado ofensivo? Tenha certa paciência. Isso é absurdo, isso é censura, isso é uma coisa de patacoada. Agora, censura, entre aspas. Porque o Datena, eu vi ele chamando o Marçal diversas vezes de ladrão, de condenado, de criminoso. E o Marçal não fez nada. A partir do momento que o Marçal usa o mesmo expediente contra o Nunes, ele é censurado, ele é retirado, ele é expulso do debate. É lógico que a grande mídia é parcial. A grande mídia é extremamente parcial. E aí eu chego ao caso da violência. Sabe quem que é responsável por essa porcaria desse soco que eu condeno também? Ainda mais que o cara tentou tirar o celular dele. Beleza, é ruim, é péssimo. Mas responder com um soco na cara é uma violência desmedida. Eu condeno e rechaço qualquer tipo de violência desmedida, como condenei a Durra da Tena. Mas, mas a grande mídia não condenou. Ou seja, uma vez que a grande mídia relativizou a cadeirada que podia ter aberto a cabeça do Marçal em grande angular, você dá aso para qualquer tipo de violência, meu filho. É simples assim. Só que o da Tena nem foi fazer BO lá na delegacia. Esse aí foi para a delegacia. Então é dois pesos, duas medidas, entendeu? Agora, quando você normaliza e banaliza e torna absolutamente usual a violência, não, ele provocou. Pô, cara. Imagina se todo debate, se alguém chama alguém de ladrão, se alguém falou que alguém desviou dinheiro, ou que fez uma falcatrua, ou que fez um assédio sexual, que foi a acusação do da Tena, alguém dá uma cadeirada na cabeça do outro? A grande mídia é responsável pela normalização e sistematização dos debates no pleito eleitoral de São Paulo. É muito simples assim. A grande mídia censura de um lado, persegue de um lado, relativiza a violência de outro e deixa tudo acontecer do outro. A grande mídia é resultado de uma perseguição, é resultado de uma ideopatia orquestrada que normaliza a violência e destrói o debate público. Quando você vê um juiz, um jornalista sendo imparcial, um juiz sendo carrasco, um jornalista expulsando um pela mesma coisa que o outro fez porque tem torcida política, você deixa de acreditar naquilo ali. Deixa de acreditar. Quando você vê um jornalista relativizando e endossando um cara que arrebentou, quase que arrebentou a cabeça do outro com uma cadeirada, você deixa de acreditar naquilo ali. Então, quando não tem civilização, infelizmente passa-se para a barbárie. E quem começou a barbárie e quem está utilizando essa barbárie em sentido político é a grande mídia brasileira. Péssimo exemplo para o Flow. Péssimo exemplo para o Igor. Péssimo exemplo para quem trabalha no Flow. Horrível. Emissora parcial. Parcial. Responsável também pela violência de ontem. E eu vou falar uma coisa. O time lá, teve uma senhora cadeirante que foi fazer uma pergunta também. Gente do céu, parecia que a cadeira dela ia decolar ali em cima de todo mundo. O ódio que a mulher estava explodindo nos candidatos. Ela começou a fazer um discurso de cinco minutos. O próprio Tramontina teve que chegar e falar faz a pergunta aí. saides. ûr AMEN E aí E aí E aí E aí